O que você se lembra? Eu só quero achar meu pai. Luna. A natureza tem as suas regras. Esse lugar tem uma força que eu nunca senti antes. Numaragatu é a morada do sagrado. Eu faço qualquer coisa pra entrar nesse lugar. A gente tá correndo perigo. Luna! A lua não é uma garota como o mundo. Ela é seu filho e você é um de nós. Eu não sou um de vocês. O nome disso não é maldição. Não é papel só dos povos originários proteger a natureza. É preciso haver o equilíbrio pra que todos possam coexistir. Você acha de verdade que ser quem você é? É uma maldição. Música Música A CIDADE NO BRASIL